Tem um rapaz que ele participava, ele faz, na verdade, até hoje, a coleta de nichos, enfim, a coleta de nichos, na região lá da onde eu moro em São Paulo, e um dia ele me abordou na rua, não tem história do professor em Andinho, ele me abordou na rua, só não vai precisar de um chapéu pra fazer uma rifa pro evento que eu faço. Eu vou ser sincero, a gente ouve de tudo, eu não tenho muita moral, eu falei, o que ele vai fazer com esse chapéu, será que esse homem tá... E a partir do programa da Eliana, eu acabei descobrindo que eu dei o chapéu pra ele na época, e eu descobri o que ele fez com o chapéu e o que ele fazia com a população da região dele, que aqui na frente é o Metida, região de Metida, e esse cara me deu mais orgulho de ser brasileiro, ser diferenciado, tá bom? Toda gente que se ajuda, você ganha tudo de melhor, viu? Essa aqui eu vou dedicar pra você, companheiro e pra...